Gente, hoje é dia nacional de luta de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. E o deputado estadual Herculano Borges, ele tem uma lei, gente, que visa justamente isso, combater o abuso e a exploração sexual infantil. Ele esteve aqui em Três Lagoas e eu bati um papo com o deputado falando um pouco sobre o seu trabalho. Vamos acompanhar a entrevista. Bom, e agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Herculano Borges, do Republicano. Seja bem-vindo, deputada Três Lagoas, participando aí de um encontro importante neste mês, inclusive, que é um mês dedicado, voltado para o combate do abuso e à exploração sexual. E a gente sabe que o senhor é um defensor contra essas ações, contra esses abusos, tem até projeto voltado para isso, né? É verdade. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui, né, falando para a grande audiência aqui de Três Lagoas. Sempre bom voltar em Três Lagoas. Hoje nós temos um evento aqui muito importante na cidade, mas onde nós temos ido, nós levamos essa bandeira, né, da questão do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Você mesmo falou do nosso projeto, que hoje é lei no Brasil todo, né, que é o mês mais laranja, que é o mês de combate a essa prática tão nefasta, tão covarde e que a gente, a cada ano, leva as informações para que a sociedade também participe, né? Então, eu fico feliz em voltar. Cada ano que a gente volta, ano passado, estivemos aqui no mesmo período, que nós fizemos uma audiência na Câmara Municipal e esse ano a gente volta e percebendo, né, que o movimento tem crescido e a gente tem trabalhado muito firme nessa pauta aí da proteção à infância. E como que o senhor avalia esse projeto do senhor que está em todo o Brasil, enfim, as ações que têm sido desenvolvidas em Mato Grosso do Sul nesse combate? Então, é legal a gente falar um pouquinho do histórico, né, como que surgiu a questão do Maio Laranja, quando eu assumi, nos dois últimos anos, no mandato passado na Assembleia Legislativa, eu observei que o Mato Grosso do Sul aparecia em primeiro lugar no ranking do Disque 100, né, das denúncias contra o abuso sexual de crianças. E eu fiquei muito atento a essa questão, me chamou a atenção esses números e eu comecei a estudar sobre o tema e conheci o pessoal lá da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do Projeto Nova, que desenvolve o trabalho com crianças, e a gente começou a trocar uma ideia e nós achamos interessante a gente reservar um mês, assim como já tinha o Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente fazer um mês todo voltado para levar essas informações para a sociedade. Como o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso, Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, escolhemos o mês de maio, né, colocamos o laranja, que é uma cor que chama a atenção, que esse que é o objetivo, chamar a atenção, e a gente fez o projeto de lei na Assembleia, em dezembro de 2017 o governador sancionou, e a minha alegria é perceber que depois desses cinco anos, praticamente todo o Brasil já usa o maio laranja, ano passado o Cristo Redentor, no dia 18 de maio foi colorido com a cor laranja, então isso nos enche de orgulho, mas aumenta a nossa responsabilidade de desenvolver ações que capacitem a sociedade para enfrentar isso. Quando a gente observa o Estatuto da Criança e Adolescente, nós entendemos que a proteção à infância é dever da família, do poder público e da sociedade. Quando percebemos que 80% dos casos de abuso acontecem no ambiente familiar, entendemos que o poder público, no meu caso, como mandatário na Assembleia Legislativa, tem o que agir, a Prefeitura tem que agir, o Governo do Estado, o Governo Federal, e também a sociedade, porque é tripartite esse suporte, família, poder público e sociedade. Então, como os abusos estão acontecendo na família, poder público e sociedade têm que agir, e é por isso que eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar trazendo essas informações para mostrar para as pessoas que o abuso e a violência contra a infância é um crime hediondo, é um crime vergonhoso, um crime covarde, que geralmente perdoa o agressor e ele acaba punindo a vítima. É a criança que é abusada, ela não tem voz para se defender, e muitas vezes, como é no ambiente familiar, às vezes um avô, um tio, um padrinho, um padraço, as pessoas colocam panos quentes em cima, deixam a criança isolada, não tratam essa ferida, e também, por outro lado, como é um tema voltado, cercado de tabus, não tem essa informação, porque muita criança é abusada sexualmente porque não sabe que aquele toque na parte íntima é um abuso, é uma violação de um direito. Então, a gente desenvolve palestras, ações com crianças, com adolescentes, nós temos materiais, desenhos lúdicos, para que a gente possa, de uma forma bem lúdica, orientar as crianças para que elas saibam se defender, e também orientação para os adultos, o que fazer para prevenir, e no caso, se uma criança tiver sido abusada, qual é o encaminhamento correto, se existe um tratamento ou não, e também a forma de detectar. Então, a gente leva esses materiais também para a Secretaria de Educação, para a Assistência Social, para que os professores, que a escola, que é uma grande parceira da infância, possam observar se a criança está mudando de jeito, era de um jeito, agora está de outro, está tendo umas atitudes diferentes, está introspectiva, enfim, está com alguns sinais no corpo. Então, esse treinamento a gente faz para que a escola saiba detectar isso, saiba fazer o encaminhamento correto. Bom, deputado, o senhor está no Republicanos, esse é um ano de eleição, o senhor vai disputar a reeleição para a Assembleia, ou pretende sair candidato a deputado federal? É, o nosso projeto é continuar desenvolvendo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, então, sou pré-candidato a deputado estadual, sempre defendendo essas pautas. Como eu sou profissional de educação física, sou cristão, então, a nossa principal bandeira, as nossas bandeiras principais, é proteção à família, usando o esporte como ferramenta de inclusão social. Eu acredito muito, eu sou profissional de educação física também, e eu acredito muito no esporte, principalmente para as crianças e adolescentes, os jovens, para afastar esses jovens da criminalidade. Então, por isso que eu desenvolvo vários projetos no Estado todo, com várias modalidades esportivas, no contraturno, para tirar essa criança da rua, dar uma oportunidade de prática esportiva, e junto com isso a gente trabalha com cidadania, ensinando a criança a voltar à educação antiga, tradicional, de honrar pai e mãe, como está na Bíblia, no livro de Efésios, honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa na terra, tenha prosperidade. Então, a gente ensina as nossas crianças a respeitarem os pais, obedecer os professores, obedecer as autoridades, e o esporte, sem dúvida nenhuma, está dando oportunidade. Alguns saem do projeto, se tornam atletas profissionais, mas a maioria não se torna atleta profissional, mas segue um caminho do bem na sociedade, com princípios, com valores. Pessoas competitivas aprendem a ganhar e a perder. A gente sabe que muitas vezes tem pessoas que entram até em depressão, porque quando tem uma ausência, quando perde alguma coisa, acaba entrando em depressão, e o esporte ajuda de uma forma lúdica também a ganhar e perder. Perdeu nessa, na outra, você vai se esforçar, você vai trabalhar para tentar melhorar. E também encaminhando os nossos talentos para serem atletas profissionais e representarem o nosso Mato Grosso do Sul, o nosso Brasil. Nós temos vários exemplos aí de crianças que saíram de projetos sociais e hoje estão aí representando o nosso país. Então, é a nossa bandeira, e a gente vai continuar trabalhando para isso, para renovar o nosso mandato como deputado estadual. Aqui em Três Lagos nós temos várias emendas, inclusive eu tenho uma gratidão muito grande pela cidade, porque no mandato passado assumi o mandato de deputado estadual, na vaga do então prefeito, né, Ângelo Guerreiro. Eu era suplente do Ângelo Guerreiro e fiz o compromisso com o prefeito e com a cidade de enviar emendas. Logo quando nós entramos, enviamos um valor muito alto de emendas, inclusive ele pediu para que eu enviasse um terço das minhas emendas, a gente enviou as emendas para a ambulância, para a saúde, hospital, auxiliadora. Esse ano agora, inclusive está na conta já da prefeitura, duas emendas de 40 mil reais, quer dizer, 80 mil para a saúde, né, foi uma indicação que a gente fez aqui para a cidade. Então, a gente quer desenvolver esse trabalho ajudando Três Lagos, ajudando o nosso estado e ajudando principalmente as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tá certo, deputado. A gente quer agradecer a sua presença, seja sempre bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação. Legal, aproveitando a oportunidade, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade dessa grande audiência e pedir para que você nos adicione nas nossas redes sociais no Instagram, arroba Herculano Borges com H, e no Facebook, curtindo a nossa página, Deputado Herculano Borges, ali você vai encontrar vídeos do Maio Laranja para você passar para os seus filhos, para o seu sobrinho, para o seu neto, e também se você quiser se capacitar, saber como você pode ser um agente do bem, você vai encontrar também nas nossas redes sociais. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa Três Lagos. Nós que agradecemos. Hoje o bate-papo foi com o deputado estadual Herculano Borges.